Eu estava trabalhando como diretor do Centro de Produção Artística no IASP, na cidade de Hortolândia. E o pastor Bessa, que era diretor ministerial da divisão sul-americana, me pediu para eu fazer uma música bem alegre, bem feliz, sobre como seria a alegria de ver Jesus voltando nas duvens dos céus. Escrevi, vi os versos, tudo, arrumei tudo direitinho. Quando eu mostrei a música para ele, ele gostou muito. Eu perguntei, será que dá para cantar, dá para pegar? Ele disse, claro que dá. Grande alegria inundou meu coração. Eu digo, não, não, não é assim, não, é assim, ó. Grande alegria inundou meu coração. Grande alegria inundou meu coração. Ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção. Pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor. Até hoje quando eu lembro de quando nós gravamos Grande Alegria, me emociona. Porque ela realmente é uma expressão maravilhosa do que vai acontecer quando a gente vê Jesus nas duvens dos céus. Senhor, eu vejo a fé no ver. Maria Alegria, me emociona. Amém